O MFC TV traz hoje uma reportagem especial com o Fernando Marchiori, atual técnico do Maringá Futebol Clube, agora na final da taça FPF. Bom, ele tem 38 anos, mas uma história com o futebol nacional, assim como outros treinadores do Brasil, foi jogador em grandes times de futebol no país, com passagem pela Portuguesa, Havaí, Juventude, Paraná e muitos outros. Ele também fez história dirigindo o Cuiabá, no estado do Mato Grosso, onde se tornou multicampeão em 2015. Com a equipe matogrossense, conquistou a Copa Verde e uma vaga na Copa Sul-Americana de 2016, além do campeonato estadual. Bom, e além desse repertório, o sucesso do Maringá Futebol Clube em 2017 também se deve ao Marchiori, mas é só na primeira vez que o treinador passa aqui pelo tricolor maringaense. Isso porque em 2015 ele chegou durante a taça FPF e numa campanha que o time foi invicto, com 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates, trouxe o título inédito. Aqui para a cidade de Cantão a gente conversa agora com o Marchiori. Bom, vamos falar um pouquinho então a respeito da sua trajetória. Quem é Fernando Marchiori? Bem, prazer falar com vocês. Fernando Marchiori é um ex-atleta profissional de futebol, com passagem por muitos clubes do Brasil. Joguei também no exterior, seleção brasileira, categoria de base. E posteriormente me preparei para iniciar essa trajetória como treinador. Fui treinador da comunidade judaica do Brasil, da seleção brasileira, do Macabre São Paulo. Fui auxiliar técnico no Luverdense e iniciei a carreira como treinador no Cuiabá em 2015. Posteriormente vim para o Maringá. Em 2016 voltei para o Cuiabá e final de 2016 acertei o retorno por dois anos com o Maringá. Então até 2018 a gente está garantido com a sua presença por aqui. Estamos, estamos, estamos sim. A gente espera poder ficar até um tempo maior, um longo tempo, mas até 2018 a gente tem esse compromisso com o Maringá. Bom, é exemplo de outros treinadores aqui do Brasil. Você foi jogador, teve uma carreira, já começou lá cedo no futebol. Quando você estava dentro dos campos como jogador, já pensava em ser treinador? Tinha essa perspectiva de atuar nessa área? Com certeza, sempre gostei. Sempre foi uma coisa que me fascinava, que me atraía bastante. Então já me preparava, já fiz alguns cursos para isso, mesmo jogando. Já ia anotando treinamentos, trabalhos, pegando algumas coisas de todos os treinadores que tive a oportunidade e a felicidade de passar com a experiência deles. Então pouco a pouco nós fomos pegando para que eu pudesse montar a minha característica, a minha filosofia de trabalho com a minha comissão técnica. E graças a Deus está dando certo. Três disputas pelo Maringá Futebol Clube e três finais. Agora a gente com a última vitória conseguiu alcançar a final da FPF. E fala para a gente, qual é a sensação de estar aí no final da Copinha? Ah, sensação maravilhosa, né? Sensação maravilhosa. Isso no mundo esportivo, seja ele qual esporte for, é muito difícil. Você em três campeonatos, chegar em três decisões pelo mesmo clube. Então a gente só tem que se sentir feliz. E aproveito para agradecer os meus atletas, minha diretoria, minha comissão técnica, todos os funcionários do clube. Acho que sem eles a gente não consegue nada e não somos nadas. Então temos que agradecê-los e eles fazem parte desse momento maravilhoso que o clube vem vivendo. Bom, campanha de sucesso com o Maringá também este ano. A gente pode considerar que seu aproveitamento é superior a muitos treinadores de grandes times brasileiros. A que você atribui esse sucesso? O conjunto, né? O conjunto. O entendimento dos atletas, como eu frisei anteriormente. A minha comissão técnica, a minha diretoria que dá todas as condições, todo o respaldo possível para que isso possa acontecer. E o trabalho do dia a dia com a minha comissão técnica é fantástico, né? Eles são maravilhosos. Então acho que o conjunto da obra é importante. E os jogadores que, graças a Deus, esse ano tivemos muita felicidade no número de porcentagem de acerto nas contratações. Então o elenco é maravilhoso. Então a assimilação deles do trabalho, a dedicação, a humildade deles vem fazendo a diferença. E eles que são os protagonistas. Então eles estão de parabéns por esse sucesso. E o que você espera para a final, então? Para o jogo decisivo? Duas batalhas dificílimas, né? A Cascavel também chegou por méritos. Uma equipe muito bem treinada, uma equipe qualificada, jogadores com qualidade. Então a gente espera dois jogos equilibrados, onde os detalhes falam a diferença. Então psicologicamente você tem que ter frieza para uma decisão, não pode ter erro. Então acho que isso são os fatores primordiais para que você consiga um título. Mas sabemos que está em aberto e são dois jogos bem equilibrados. Perfeito. Bom, finalizando o ciclo então da Copinha, da FPF, o que você espera? Quais são as expectativas do time para o futuro próximo? A gente espera conseguir esse título da Copinha. Sabemos que vai ser difícil demais. Mas esperamos para o clube ter um calendário já nacional. Que a gente possa conseguir essa vaga para a Série D. Que aí o clube tenha um calendário nacional. E isso é de fundamental importância para a sequência do clube na sua vida. Então acho que isso seria o mais bacana de um ano, se nós conseguimos fechar um ano com chave de ouro. E qual é a sua palavra para o torcedor maringaense? Aquele que talvez tenha um pouco de receio em função do passado, do futebol aqui na cidade. Tem uma palavra de confiança para dar para o pessoal? Com certeza. Que eles acreditem nesse novo projeto. Acho que já está sendo mostrado. Essa nova diretoria já mostrou para eles a dedicação, o empenho, a lealdade. Para que eles possam realmente abraçar o clube, ajudar o clube. Porque não é fácil fazer futebol sem ajuda, sem os patrocínios. Para que eles venham ao estádio, vão. Desde que nós chegamos aqui, temos nas três competições. Melhor ataque, defesa menos vazada, em todas. Então acho que não há motivo para eles não abraçarem, não irem. Não focarem essa ajuda ao clube, à nossa diretoria, aos nossos atletas. Então contamos muito com eles, porque eles são fundamentais para que a gente possa tentar conseguir esse título. Norte, 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 Norte Obrigado.